Alimentos chamados termogênicos, ou seja, aqueles que aceleram o metabolismo aliados a exercícios físicos, ajudam mesmo a emagrecer até um quilo por dia. No nosso quadro Bem Viver de hoje, você acompanha uma dieta que inclui no cardápio muito líquido e vai deixar o seu corpo em forma. Para perder os quilinhos a mais, exercício físico é fundamental. Mas não adianta correr, pular ou puxar peso se a alimentação não for adequada. Os alimentos termogênicos, como canela, gengibre, chá verde e axia, geram um gasto maior de energia quando passam pelo processo de digestão. Logo, são importantes na dieta de quem deseja emagrecer. A nutricionista Marília Caldas montou um exemplo de cardápio. Segundo ela, é possível emagrecer de 700 gramas a 1 quilo em apenas um dia. O paciente vai fazer a dieta apenas um dia, que não pode repetir várias vezes por ser tão restritivo em carboidrato. É uma dieta mais líquida também, com isso vai conseguir eliminar líquido se tiver algum inchaço, alguma retenção. E geralmente a perda é de 700 gramas a 1 quilo em um dia. Temos aqui também o suco detox, que é o suco utilizado na dieta. É um suco que leva abacaxi, hortelã, couve, gengibre, adoça a gosto e água de coco. É um suco bem saboroso e ajuda a limpar as toxinas do organismo, ajuda, se tiver com o intestino preso, ajuda a eliminar também e é bem saboroso.